Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC. Galera, agora eu vou ensinar vocês, eu não tô perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? É rápido e fácil. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, beleza? Comenta aí também, se você não quiser comentar, pode deixar um emoji galera, que eu olho o comentário e todo mundo responde quando eu puder, lá que eu tiver um tempinho eu tô respondendo a galera, beleza? Nem sempre eu respondo ali, porque eu não tenho tempo que eu tô fazendo os vídeos, mas tô respondendo todo mundo quando eu posso, beleza? Se você deixar um emoji lá, eu deixo um coraçãozinho pra você. Galera, fazendo esse espaço, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai te mandar os próximos vídeos, beleza? Galera, esse item já está disponível agora, galera, com duas mil cópias. Galera, pra você tentar pegar esse item, é o mapa do silêncio. Pra você pegar ele, você tem que entrar nesse mapa aqui. Tentando no mapa, galera, não pode digitar lá, já tá vendo? Por isso que eu não gosto de pegar esse item, o cara tá digitando. Você tem que ficar meia hora ali. Aí pega uns caras que trola, aí não funciona. Eu fiquei outro dia aqui, galera, não nesse, no mapa lá da máscara. E faltava 30 segundos, o cara digitou. Eu já não pego mais item nesses mapas. Mas quem quiser pegar, galera, boa sorte. Vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Beleza, galera? Galera, então é isso. Quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.